Em outra ação, a Polícia Federal fiscalizou duas fazendas no município de Coronel Murta, no Vale do Jequitionha, e fechou diversas minas. 50 pessoas foram autuadas pelo crime de extração mineral ilegal, cuja pena máxima é de um ano de detenção. Os mineradores realizavam as atividades sem condição alguma de segurança e de forma rudimentar, com o auxílio de pás, picaretas, carrinho de mão, compressores e geradores, eles iam cavando a terra. Todo o maquinário, além de três espingardas e cerca de 15 mil reais, foram apreendidos e dois TCOs, termos circunstanciados de ocorrência, foram assinados pelos 50 trabalhadores que se comprometeram a comparecer ao Fórum da Comarca de Araçuaí para audiência. A Polícia Federal ainda trabalha para identificar os financiadores dos empreendimentos.